Olá amigos, hoje mais um vídeo aqui do terreno do Toninho, Ardeninho VIP. Então amigos, vejam no fundo. Toninho não tem torno mecânico, não tem nada. Uma tozeira de banana com sete caixas de banana. Esse foi o melhor lugar que eu achei para mostrar para vocês a fartura que é aqui no meu terreno. Deus sempre nos abençoando muito, graças a Deus. A gente tem essa fartura aqui no meu terreno. Então aqui eu tenho alguns pés de planta, além das mandiocas, tem a goiabeira que meu neto Lucas plantou. Pé de abuticaba que minha esposa plantou, entre outras coisas. Mas hoje especial é o meu neto Vitor. Meu neto Vitor é o mais velho dos netos. Ele já tem oito anos de idade e ele comprou um pé de mexerica pouca. Ontem ele já queria vir aqui e plantar. Eu falei, não Vitor, lá é mais demorado do que vocês pensam. Não é só chegar lá e colocar a muda no chão. Hoje ele tem que preparar uma boa cova, fazer com bastante carinho. E hoje eu estou aqui de folga. De folga. De folga. Trabalhando na enxada, na cavadeira, mas estou de folga. Porque é um lugar muito gostoso de ficar aqui, sabe? Muito bom mesmo. Bom amigos, então eu vou mostrar para vocês o que eu estive fazendo aqui hoje e como que eu preparei a cova para o pé de laranja. Mais tarde o meu neto vai vir aqui e plantar. Aí eu vou mostrar no finalzinho do vídeo. Mais uma vez eu peço que assistam esse vídeo até o final. Tá bom? É amigos, aqui um cantinho esquecido. Onde era o portão aqui do meu terreno. Esse cantinho ficou aqui esquecido. Eu uso aqui para guardar um pouco de terra boa que eu tenho. Olha. E ficou aqui. Agora eu vou carpir e vou mexer nessa terra boa para plantar o pé. E pocando o meu neto. E ouvindo rio negro e solimões. Tempo nubrado. Está uma beleza isso aqui. Olha lá em cima a boiada. Um lugar muito, muito bonito. Um lugar muito gostoso de ficar. Muito verde, um lugar muito gostoso de passar o dia. Então amigos, é aí. Toninho na enxada. Já consegui carpir, mas faço pequeno. Dá cinco metros por menos de dois. Dá dez metros quadrados. Mas saiu umas cinco, seis cariolas de sujeira. Agora eu tenho essa terra. Vou mostrar para vocês de perto. Então, amigos, é essa terra escura. Seria terra mais apropriada para canteiros. É uma terra que eu chamo terra gorda. Olha. Então, ponto de partida de tudo está aqui. Arrumar uma boa terra. Ela não precisa ser estercada. Ela só tem que ser de cor escura. E com essa pareça de terra bem fresquinha. Bem bonita. Aqui também encontrei com gulhos. Minhoca. É sinal que a terra é boa. Agora aqui, essa terra, eu vou fazer a mistura. Bom, vamos lá então. Então, amigos, a parte mais chata seria fazer a cova. Olha só. Não é muito fundo, mas também não é uma cova raso. Está muito boa. Vejam só. Aqui eu tenho nesse balde um pouquinho de folhas que caiu da bananeira. Isso aqui eu vou jogar lá no fundo da cova. Esse aqui é aguapé que eu tirei do meu lago. E está seco. O aguapé, ele tem bastante raiz. E nessas raízes, tem bastante coisa do lago. Bastante vitamina, bastante fertilizante. Isso aqui vai apodrecer. Lá no fundo da cova, né? Olha. Mas não essa semana ou daqui 15 dias. Isso aqui demora. Então, a raiz da topé de mexerica pouca, do meu neto Vitor, olha. Quando ela chegar lá no fundo, ela vai encontrar bastante adubo orgânico. Olha. Então, eu já coloquei uma forragem no fundo. Aqui eu tenho um pouco de material orgânico misturado com folhas da mandioca que caiu, olha. E ficou aqui no chão. Daí eu peguei e coletei elas, né? Olha. Essa compostagem também veio dos gongolos. Só que aquela compostagem mais grossa. Não é o humus puro. Aqui deve ter 10% a 20% de humus do gongolo. E aí eu vou colocar só esse tanto. E vou ajeitar o fundo da cova. Aí. Eu vou compactar um pouco as folhas. Depois a cova vai ficar afundando muito. Então, agora eu vou colocar um pouco de terra gorda. Poderia ter misturado antes, mas não. Eu vou colocar algumas camadas, um pouco de terra, um pouco desse material de compostagem. Aqui já está bastante, bastante escuro. A compostagem mais velha. Que não é que eu peguei no chão. Onde tinha as flores da mandioca. Praticamente isso aqui é terra. A compostagem também foi passada no peneirão. Então, ela tinha bastante terra. Vou colocar mais terra gorda. Só que agora eu vou misturar. Agora eu vou misturar. Aqui fica uma terra bem... Mais gorda do que ela já é. E aqui vamos misturando. Um pouco mais de material orgânico. Um pouco mais de terra. Vamos fazer uma mistura. Aqui já tem gongolo. Olha. Tem bastante gongolo. E eles não vão sair daqui. Eles vão viver aqui. Essa cova. Vamos jogar tudo. Exazio. Olha. E aqui está. Esse material mais escuro. Ele vai ter 30% de humus. E o material de compostagem junto. Foi passado no peneirão. Eu tenho outros índices. Olha os gongolos. Gongolos eu vou deixar eles aqui dentro. Eles vão achar um lugar para eles. Olha. A cova. É amigos. E aí está. Preparado. Para o meu neto. Vitor vir aqui. E plantar o pé de pouca. No terreno do vovôinho. Que é o terreno dele. Né. Dele e dos outros dois netos. Como eu sempre digo. Eu aqui não tenho nada. Tudo aqui é de vocês. Só sobra o trabalho para o vovô. Meus netinhos. Lucas e Pedro. Bagunço na areia. Que eu tenho aqui. E o pessoal fala. Pai. Ele vai acabar com a sua areia. Não, não. É o vovô que acaba com a areia. Fazendo obras. Né. Porque. Essa areia é deles. Não é do vovô não. Pode. Brincar à vontade. Pode usar. Usar e usar. Bom. Vamos esperar o meu netinho chegar então. Essa plantinha linda. Aqui. Ela tem um significado. Tão importante para mim. Que foi lembrancinha. Do aniversário. Do meu neto Vitor. Tinha lá uma folhinha. Um galinho. Vovô. Um pouquinho coruja. Que eu segui para o terreno. E cuidou. Isso aqui já tem anos. Que está aqui. Olha. Está muito bem cuidado. Agora. A gente pegou força. Essa aqui eu não vou me desfazer nunca. Essa aqui é do Vitor. Lembrancinha do aniversário do meu neto. Eu sempre cuido dela. Olha. Agora. Vem aqui. Vem aqui. Agora que o Vô. Já preparou tudo a terra. Você vai fazer um buraco. Aqui. Enquanto eu vou. Tira o plástico daqui. Tem que tirar do plástico. Tó. Abre o buraco. Minhoca. 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 Minhoca é sinal de que a terra é boa. Fio. Tá. Isso o que? É gongolo. Gongolo. Emburrado. Olha o gongolinho aqui. Ajuda o meu aqui. Não. E aí. Olha o seu tamanho aqui. Está plantado. Está afundado. Ela está plantando o Vitor. Olha. Está no ombro. Tá bom. Esse é o meu tamanho afundado. Agora. De quando em quando você tem que vir aqui e ver. Poxa descanso. Que altura que ela está. Tá bom. E você não pode esquecer que você plantou. O seu pé de pocã aqui. O voo é o único que tem a lembrezinha do seu aniversário. Então está feito. Não é Vitor? Dá um like aqui. Dá dois likes. Pai. Dois likes. Por causa da mexerica pocã. E por causa do Vitor. Tá bom? Isso aí comprado. Então amigos. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Peço que se inscreva nesse canal. Adicione esse vídeo em seus favoritos. Para que outras pessoas possam estar conhecendo. Aqui o canal do Toninho Arteirinho VIP. Tá bom? Ah. E se você gostou. Melhor ainda. Dê o like. Que é o joinha logo abaixo. Tá bom? Um abração. Do seu amigo Toninho Arteirinho VIP. E aqui. Contemplando meu pé de azaleia. Hehehe.